Elas gostam disso né, e o Daninho tá ligado Novamente desse jeito, é o nininho vai É o PL fudendo a sua mente Tô bolado com essa mina, com cara de maluca Me pede com força, só pancada bruta Me pede com força, só pancada bruta Tu pediu, então tome, se gostava eu te dá mais Tu pediu, então coma, se gostava eu te dá mais Deixei ela a unição de pão, você não te quero mais Quanto mais eu vou gemer no cu, eu me fode mais Quanto mais eu vou gemer no cu, eu me fode mais Empurra, 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 empurra que eu sou puta 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 Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Vámonos chavos, é o beat cabuloso Muito pesado no game, fogo no parquinho Tô bolado com essa mina, com cara de maluca Me perdi com força, só pancada bruta Me perdi com força, só pancada bruta Tu pediu, então toma, se gostar vou te dar mais Tu pediu, então toma, se gostar vou te dar mais Deixei ela a unidade, vou te dar o mais Quanto mais eu vou gemer no cu, eu me fode mais Quanto mais eu vou gemer no cu, eu me fode mais Empurra, 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 empurra Que eu sou puta, que eu sou puta, que eu sou puta De amizade com o UDF, é a mesma coisa de ficar 5 horas em pé Eu falei mesmo, ela falou é, demora que você senta, tá ligado? É sucesso, é bom, é bom, é bom Beat cabuloso